Olá pessoal, tudo bem? Mais um Edital na Praça aí, administração pesado de novo aí pra vocês e resolvi fazer esse vídeo então pra comentar, sempre o pessoal me pergunta quando sai o Edital bacana Rodrigo, quais são os tópicos mais importantes? O que eu preciso dar aquela enfatizada? Então é isso aí, dessa vez a administração caiu pra todos os cargos, é um concurso interessante então vamos ver lá, pessoal, principalmente pra quem já tava focado ali no concurso do TJ do Amazonas esse Edital é ó, muito, muito top, muito, muito bacana então se você já tava focado aí em estudar pra tribunais, se você é da região norte, né pessoal é um Edital pra você ficar aí atento, vamos ter prova aí no começo do ano em geral, essa época de final do ano, muita gente dá aquela descansada, né, dá aquela aliviada ali mas se você tá focado nesse Edital, não cometa esse erro lá, pega leve no Natal, pega leve no Réveillon e fica atento aí porque é um concurso bem legal então é isso aí, a gente vai ter prova então, tá previsto aqui pro comecinho de janeiro, se eu não me engano estamos aqui, estamos aqui, provas 19 de janeiro de 2020 então tem um tempinho bacana, né pessoal, estamos falando aqui hoje no dia 15 de outubro então tem ainda metade de outubro, novembro, dezembro, ainda começo de janeiro pra se preparar pra prova então obviamente se você já tá estudando há mais tempo, você sai com vantagem mas dá pra estudar sim, dá pra fazer uma boa preparação principalmente pra quem nunca viu administração, dá tempo ainda de você fazer uma boa preparação mas naturalmente se você já tá estudando há mais tempo a administração é uma matéria grande, é uma matéria que, digamos assim, você às vezes demora um pouco mais pra pegar você sai com vantagem, natural, né, não vou mentir pra você, dizer que não, dá pra pegar do zero em dois meses você tá sabendo tudo de administração, porque isso não é verdade nem eu já sou formado há 25 anos, dou aula há 10 anos, eu sei tudo de administração então, mas o que dá pra fazer é você chegar preparado pra fazer uma boa prova é isso, é o que a gente normalmente costuma tentar fazer em dois, três meses de preparação então vamos lá, vamos ver os tópicos da nossa matéria porque como eu falei, caíram pra todos os cargos, né obviamente tem administração também pra área específica de administração mas aqui o foco desse vídeo vai ser pra matéria que é comum a todos os cargos principalmente o pessoal que não é da área, né quem é da área já tem mais facilidade de analisar o edital ali e pescar o que é mais importante, o que não é tão importante então vamos lá pro tópico de administração pública e poder judiciário pessoal, aí primeiro tópico ali, comportamento organizacional teorias da motivação, motivação e recompensas intrínsecas e extrínsecas motivação e contrato psicológico pessoal, isso aqui tudo são os tópicos de teorias da motivação, tá então é um tema que é muito cobrado, cai demais não é tão complexo assim da gente dominar tem algumas teorias que são mais cobradas então quem tá acostumado já com meu livro, com meus cursos já sabe mais ou menos quais são as teorias ali não é uma matéria que foi surpresa cair nesse concurso já tava também no concurso do TJ do Amazonas, tranquilo aí fala ali de percepção, atitudes e diferenças individuais muito pouco cobrado comunicação aí sim, comunicação é um tema importante comunicação interpessoal, barreiras da comunicação comunicação formal e informal é um tema também que é bem provável de cair um tema importante, tá tema que é também bastante recorrente a gente tem depois ali comportamento grupal e intergrupal desenvolvimento de grupos que é um tema também que não é tão cobrado quanto motivação mas também não é tão difícil de pegar pessoal, não é muito complexo não mas dentro desses tópicos mais relacionados à gestão de pessoas administração de conflitos tema bacana liderança e poder que é outro tema como motivação muito cobrado teorias da liderança gestão de equipes, gestão participativa desempenho e suporte organizacional desenvolvimento organizacional qualidade de vida no trabalho tudo isso caiu no edital do TJ do Amazonas então se você estudou pro TJ isso aqui até agora nada é novidade qualidade de vida no trabalho eu já falei clima organizacional, cultura organizacional outros tópicos bastante cobrados que já estavam também no TJ do Amazonas modelo de gestão de pessoas aí começa a cair alguns temas que não estavam digamos assim no TJ do Amazonas pelo que eu me lembro então por exemplo empreendedorismo governamental não me lembro de ter caído e novas lideranças do setor público processos participativos e gestão pública empreendedorismo governamental é um tema bem recorrente em administração pública os processos participativos já não tanto tá conselhos de gestão orçamento participativo parceria entre governo e sociedade tá dentro do que a gente chama de processos participativos aí o tópico de transparência tema importante de administração pública controle social e cidadania accountability é outro tema que muito cobrado em administração pública importante você dominar aí entra ali em excelência nos serviços públicos ali os temas de qualidade modelo da Fundação Nacional da Qualidade outro tema que cai bastante gestão por resultados na produção de serviços públicos já também cai mas não tanto aí retoma a comunicação isso é muito comum a banca trata de um tema em administração geral e junta fala dele de novo em administração pública comunicação é o mesmo tema que a gente já falou lá em cima então não tem muita diferença governabilidade e governança é outro tema muito cobrado normalmente associado ali ao tema de accountability é outro tópico que é questão praticamente certa de prova já ali 6.1 intermediação de interesses clientelismo corporativismo e neocorporativismo é um tema interessante mas cai bem menos do que governança e governabilidade é um tema também pequeno é um tema difícil da gente dominar ali ciclo do planejamento interorganizações PDCA muito cobrado balance scorecard tema top com certeza cairá BSC né gente balance scorecard quem já não estudou planejamento estratégico e aí fala lá principais conceitos aplicações mapa estratégico perspectivas temas estratégicos objetivos estratégicos relações de causa e efeito indicadores metas iniciativas estratégicas tudo isso envolvendo ali planejamento estratégico muito cobrado referencial estratégico nas organizações análise de ambiente interno e externo ou seja vai falar também de estratégia ferramentas de análise de ambiente análise SWOT de cenários matriz GUT tudo isso tem nos meus materiais o pessoal que já estudou pelos meus materiais está acostumado a lidar com isso negócio missão missão visão de futuros valores indicadores de desempenho tipo de indicadores e variáveis componentes dos indicadores já entra um pouco naquele tema de avaliação e controle eficiência eficácia efetividade as dimensões do controle as variáveis dos indicadores os componentes dos indicadores e por aí vai e depois entra tem uma parte bem grande aqui a partir do tópico 11 que é o planejamento estratégico do poder judiciário tá pessoal é um tema obviamente relacionado a planejamento estratégico é muito mais fácil você entendê-lo quando você já estudou planejamento estratégico tradicional né e a partir de agora a gente vai falar então estratégia nacional do poder judiciário para o período de 2015 a 2020 estabelecida pela resolução da CNJ 198 2014 e aí vai lá missão visão e valores do poder judiciário definição e correlação com os macro desafios do poder judiciário planejamento estratégico do poder judiciário do estado do Pará para o período de 2015 2020 que eu não conheço nunca vi provavelmente vou ter que estudá-lo para montar a aula mas muito provavelmente é uma adaptação do que foi feito no plano federal então está ali revisada pela resolução TJ Pará do 25 de 2018 missão visão e valores macro desafios do próprio TJ Pará índice de eficiência judiciária do poder judiciário do estado do Pará previsto na portaria 2005-2019 definição objetivos indicadores então o planejamento estratégico do poder judiciário nada mais é do que você pegar ali aqueles conceitos de planejamento estratégico utiliza o balance scorecard e aplicar para o poder judiciário e tem aqueles normativos ali que é o que normalmente cai normalmente vai pegar ali os macro desafios o que está escrito ali quem faz o que quais são aqueles núcleos de gestão estratégica e tal não é muito complexo também de dominar apesar de estar bem grande aqui a boa parte dos tópicos do edital está falando sobre o planejamento estratégico do poder judiciário então é isso pessoal para quem é de fora da área principalmente tranquilidade não tem nada de grandes não é digamos assim a gente não está falando de física nuclear dá tempo de você estudar dá tempo de você fazer uma preparação focada e obviamente complicou o teu natal e o teu réveillon complicou o teu natal e o teu réveillon tu vai ter que dar um gás aí para fazer essa prova mas é por uma boa causa né pessoal uma boa causa e é isso aí se você tem alguma dúvida me mande a mensagem aí me mande suas dúvidas e tal vamos nos falando e é isso aí boa preparação para você e se Deus quiser tu vai atingir teu resultado teu objetivo e não se esqueça obviamente se você curtiu aí se você ainda não está inscrito no canal se inscreva aqui no canal para sempre que eu postar um vídeo novo você ficar sendo avisado um abraço aí e valeu até mais até a próxima